Rei dos Piratas não é um título que foi dado a Gold Roger somente por conta das proezas de força que ele demonstrava. Ele foi dado a Gold Roger porque ele criou um mito, uma lenda de ser o primeiro a dar a volta no mundo inteiro. O primeiro homem a obter tudo que este mundo tinha a oferecer. Assim, eles nomearam Rei dos Piratas. Mas, então, por que Barba Branca, o homem mais forte do mundo, não herdou esse título? Mesmo as pessoas dizendo que ele era o homem mais próximo do tesouro bisse ou sendo chamado de o Rei dos Mares. Tem uma verdade muito interessante de por que Barba Branca continua importante até hoje, mas não ganhou o título de Rei Pirata. E ela é muito mais complexa do que você imagina. Quero saber por que Barba Branca não foi nomeado o Rei Pirata após a morte de Roger? Você tem como falar nisso agora. Fala, galera. Vandro Fuzari que faz um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje um vídeo muito legal. Voltando ao passado, pra conectar ao futuro. Falar de Barba Branca, um dos personagens mais amados e adorados pelas pessoas. Mas, deixa uma dúvida no ar. Por que ele é tão importante agora na mensagem do Dr. Vegapunk sobre One Piece? E por que ele não foi nomeado o Rei dos Piratas? Lembrando que Rei dos Piratas é uma lenda, um mito. E foi dito por diversas vezes que ele era o homem mais próximo desse tesouro. Por que ele não herdou o título de Rei dos Piratas tendo todas as qualidades pra ela? Eu tenho umas respostas bem legais pra vocês. Se você é novo no canal, assiste na maciota. Beleza? Curte na boa. Se curtiu, peço pra você escrever. Agora, se você é da pior geração, faz o quê? Dispara uma porradora aí no botão de like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o que significa ser o Rei dos Piratas. Então vamos lá, meus amigos da pior geração. O Dr. Vegapunk nos confirmou que One Piece é real. E marca o início do terceiro ato de One Piece. Ou seja, o fim da jornada. Assim, como Roger estava lá no início, Barba Branca estava no meio. One Piece existe. Porém é curioso o fato de Barba Branca ser tão relevante, mesmo nos dias atuais, conforme citado pelo próprio Dr. Vegapunk. E com isso surge uma pergunta. Por que Roger foi coroado Rei dos Piratas e o Barba Branca não? Pra responder uma pergunta que pode parecer simples, mas na verdade não é, precisamos adentrar nos mitos e nas lendas desse mundo. Como se trata das figuras lindárias do mundo de One Piece, sem dúvida nenhuma, Barba Branca e Roger são os dois piratas mais incríveis de todos os tempos. Esses piratas têm, por muitos e muitos anos, dominado os mares. Antes do início da grande era da pirataria, Barba Branca e Roger eram considerados os líderes da era. Ao lado de Chique, o Leão Dourado e Big Mon, fazendo parte do que foi um protótipo dos quatro imperadores que conhecemos nos dias atuais e que durou até Roger ser coroado o Rei dos Piratas. E após a sua morte, ele inaugurou a grande era da pirataria. Ao mesmo ponto que Roger se foi e Chique, o Leão Dourado acabou preso, o Novo Mundo deixou espaços para piratas que buscavam os tesouros deixados por Roger na última ilha. Barba Branca se tornou conhecido como o Rei dos Mares. Ao mesmo tempo, acreditava-se também que ele era o homem que estava mais próximo do tesouro One Piece. Barba Branca atingiu o seu ápice de força após a dissolução dos Piratas Rocks em God Valley há 38 anos atrás, como confirmado ali no flashback de Kozuki Oden. E atingiu o auge da sua força após a separação desta lendária tripulação. E por conta disso, Barba Branca e Roger tinham uma grande rivalidade onde suas lutas perduravam por dias em choques que faziam os mares tremerem. Quando se trata de força, Barba Branca é indiscutivelmente o ponto mais alto. Todos já sabem que ele era incrivelmente poderoso. Em seu auge, Barba Branca possui um poder tremendo. Sua Akuma no Mi, a Gura Gura no Mi, é um tipo de Akuma no Mi para a Méssia considerada a mais forte dessa categoria. Forte o suficiente para lhe dar o poder de criar terremotos. Barba Branca desencadeou tsunamis e destruiu ilhas quando ele queria. E este era um poder magnífico que ele tinha à sua disposição. Um poder tão tremendo que, olha só, possivelmente nunca veremos a liberação total da força dessa Akuma no Mi. E isso é um dos motivos pelo qual ele era chamado de o homem mais forte do mundo. Tudo porque sua Akuma no Mi tornou ele conhecido como um homem que poderia destruir o mundo inteiro se assim ele quisesse. Isto por si só é uma habilidade aterrorizante de se ter. Só que some aos incríveis níveis de Haki e uma força física que supera até mesmo um gigante. Barba Branca se tornou um avatar da força desse mundo. Já quando se trata do Rei Pirata, Gold Roger, os fãs já sabem o nível de força que ele possuía. Barba Branca pode ter sido o homem mais forte do mundo. No entanto, o Roger estava simplesmente em um nível completamente diferente. Isto, claro, não significa necessariamente que Roger era mais forte do que o Barba Branca. No entanto, como um pirata, eu gosto de dizer de forma geral que o Roger estava em um nível próprio. Roger não tinha nenhuma Akuma no Mi. E mesmo assim, ele foi capaz de conquistar o mundo inteiro. Até mesmo o pirata mais forte e vivo na era recente, Kaido, reconheceu abertamente o fato de que Roger subjugou o mundo inteiro. E que ele nem sequer tinha uma Akuma no Mi para complementar a sua força. Ou seja, somente com Haki. Mas então, Roger morreu. E Barba Branca continuou ativamente na pirataria até o encontro que mudaria toda a sua vida. Portigas de Ace, o filho do seu rival que acabou se tornando um filho adotivo para Edward Newgate. Ace acabou capturado e levado para a execução do início a maior guerra da era atual. A Guerra de Mare de Ford. E quando vemos a progressão da história e chegamos bem próximo ali da guerra. O Barba Branca decide se mover para resgatar o seu filho. E temos então muitos diálogos interessantes sobre as preparações do duelo entre Barba Branca e do governo mundial. Descobrimos que nesse ponto a frota do Barba Branca era enorme e poderosa. Tão grande que os almirantes, almirante de frota, os chitibukais e 100 mil marinheiros foram mobilizados. Praticamente toda a força ativa da base da marinha estava presente nesse confronto. E então com todo esse potencial, seja nas lendas, nas lutas e na força. Por que a Barba Branca não foi considerado o rei dos piratas aos olhos do mundo? O Roger foi chamado de rei dos piratas porque ele conquistou a Grand Line e conseguiu algo que mais ninguém conseguiu nesse mundo por 800 anos. Uma volta ao mundo. Mas a definição de rei dos piratas do Roger, olha que coisa curiosa. É muito diferente da The Luffy em diversos aspectos. Descobrir Love Tale e ser o único em gerações capaz de fazê-lo fez de Roger um verdadeiro explorador do mundo inteiro. E esta era a definição que ele recebeu para se tornar rei dos piratas. Já a definição de rei dos piratas para o Luffy é ser o mais livre de todos. Mas também descobrir o tesouro que o Roger deixou na última ilha. Percebam as nuances aqui, ambos, Luffy e Roger, desejavam chegar a Luffy por razões distintas. Mas o título acaba sendo o mesmo. Então por que Barba Branca, o homem mais próximo do tesouro One Piece, chamado de rei dos mares, não herdou esse título aos olhos do mundo? Mas mesmo assim é tão importante ao ponto do Dr. Vegapunk citar o seu nome aqui na transmissão final feita em Egghead. O flashback do Barba Branca e do Roger nos mostra que Barba Branca não estava realmente interessada em conseguir o tesouro One Piece. Ele nos conta que só queria ter uma grande família. Mas curiosamente, o Ace na sua luta contra o Barba Negra declarou algo que pode mudar um pouquinho essa visão. Ele disse que faria do Barba Branca o rei dos piratas. E se o Ace disse isso, será que o Barba Branca realmente queria o título de rei dos piratas, mesmo não tendo interesse no tesouro One Piece? Olha só, a resposta para essa afirmação do Ace é muito legal. E na minha interpretação, o Ace tinha uma admiração tão grandiosa por Barba Branca, ao mesmo nível que ele odiava Gol de Roger. E Ace provavelmente acha que o Barba Branca merece o título de rei dos piratas muito mais do que Roger. Mesmo que Edward não se importe com isso. Mas claro que isso não responde a pergunta de por que o Barba Branca não ganhou o título, mesmo ele não querendo tomar para si. No que diz respeito a esse mundo, apenas por um pirata obter o One Piece, ele pode ser considerado o rei dos piratas. Mas olha que curioso, por que o Roger foi confirmado como o rei dos piratas quando? Ninguém pode realmente provar que ele encontrou o tesouro One Piece. Que pergunta legal essa né? Qualquer pirata no novo mundo poderia fazer esta afirmação e espalhar boatos. Mas Roger não contou nada sobre One Piece e as pessoas acreditaram apenas no que Morgan das fake news publicou nas suas manchetes. Então com exceção de nós, leitores, como todos os outros do mundo, sabem que Roger realmente chegou na última ilha sem uma única prova. Porque há muito mais em ser rei pirata do que apenas encontrar o tesouro One Piece. Roger é rei porque todos o reconheceram como sendo o melhor. Há muitas lendas em seu nome. Ele é conhecido em todos os lugares por suas realizações e sua força. Ele também espalhou o boato que esse tesouro existia. Ele deixou em uma ilha onde ninguém esteve na era atual para encontrar. Então para o mundo em si, o One Piece, o tesouro de Roger é de Roger e não de Joy Boy. Ele ficou conhecido como o rei pirata por explorar completamente os mares pela primeira vez criando essa lenda. E as pessoas ainda são céticas sobre isso. Mas independente disso, a lenda se espalhou e Roger se tornou o rei dos piratas devido ao que o mundo acreditava que ele havia alcançado. E curiosamente, há dúvidas sobre a existência do tesouro One Piece até agora e por isso temos essas confirmações. Lembram-se de Jaya? Lembram da fala do Bellamy onde ele estava rindo e falando que o tesouro era apenas um mito? Então a maioria do mundo pode achar que realmente é uma lenda. Só que é uma lenda que algumas pessoas escolheram perseguir. E é por isso que foi uma coisa tão grandiosa quando Barba Branca gritou que o tesouro realmente existia. Ajudou a validar a lenda. Roger se tornou o rei dos piratas não por causa do One Piece, mas pelo fato de ter circulado no mundo a lenda de que ele chegou na última ilha. Ainda não há como as massas provarem isso de Roger ser rei dos piratas. E Roger é tão parte da lenda quanto o resto dela. Barba Branca escolheu não se sentar no trono e sim ficar à frente dele como uma espécie de guardião. Tudo porque ele escutou a verdade de Roger na sua última conversa. A resposta de por que Edward não foi atrás do One Piece é a mesma para Shanks após a dissolução dos piratas Roger. Não era a hora e só havia um homem ao qual Roger estava esperando. Joy Boy. No fim Barba Branca não estava interessada em se tornar rei pirata ou mesmo criar uma lenda sobre isso. Porque ele já havia alcançado o seu próprio One Piece, sua tripulação e uma família. Em sua vida ele já se considerava o rei da sua própria jornada. É muito legal ver a perspectiva de One Piece através dos olhos do mundo. Eu lembro no comecinho de One Piece onde tinha mais as lendas das Akumas no Mi. O Jabra falando que não podia chegar perto senão eles iam explodir, senão eles iam ser um demônio dentro dele. Onde ele criou muito dessas lendas. E o Roger ele também vive essa lenda. Ele teve muitas lendas contadas sobre o seu nome. Hoje é muito comum falar o rei pirata nível Yonkou não sei o que. Porque não é assim que funciona. Olhe pela perspectiva do mundo. E o Barba Branca ele poderia ter sim ganhado o título de rei dos piratas aos olhos do mundo por toda a sua força. Mas apesar de todos os territórios ele permaneceu imóvel. Ele já tinha sua família. Ele já tinha encontrado o seu tesouro One Piece. E decidiu ficar com uma última barreira. Até que o homem que o Roger disse que viria finalmente chegasse. Uma lenda dos mares com toda certeza. Espero que vocês tenham gostado, entendido e deixe um like aí se curtiu. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.